O problema por vezes também está em casa e nós também temos que fazer uma autoculpa disso mesmo. Nós também temos que ser os primeiros a pensar que a seleção tem valor. E por isso, a partir daí, vamos ver aquilo que vamos conseguir atingir, mas há uma coisa que é certa.